Gente, esse final de semana teremos uma festa super de despedido para o nosso amigo Pedro Mousar, ou Mousar, não sei como falo, e fizemos um livro muito lido para ele, contando a nossa amizade com ele. Bom, aqui, nossos envelopinhos super lindos, a gente fez... A gente escreveu dentro dos envelopinhos... Bem-vindo, super lindo, que a minha prima super fez, amiguinha dele. Aí a gente escreveu o que foi feito por... De Julia Goulart e Isabela para Pedro. Isso, Julia Diva. Tem um pouco de volta? Mas quem vai entregar estragado até? Aqui é a apresentação, que a gente escreveu. Que esse caderno é para ele lembrar do quanto a gente amava ele e o quanto a gente ia sentir a fala. Amava não, a gente ama, só Pedro. E para ele continuar seguindo a setinha. Super. Super. Aqui tem uma carta minha. E aqui uma carta da minha amiga. Minha amiga, nossa, só a prima. É, não é a prima. Nossa. Mas a gente é amiguinha também, a gente conseguiu. Enfim. Aqui foi a primeira... Nossa, estava muito gorda aqui. Uma foto... Primeira foto nossa junta, e a gente colocou a legenda aqui. É, então todas as fotos que a gente fez... Essa é ele, minha prima. Uma foto nossa, essa daqui sou eu. Bem difícil de ver, porque eu sou muito pequena. Num Halloween super, que a gente invadiu as casas para pegar doces e até uma boneca. Aqui a gente fez uma brincadeira.